Lá na ponta, a Márcia, a Pamela, procurando por um ar, o Etienne, lá atrás dos acobatas, o Chico, ele é a cara do Chico Bento. Oi, galera! O Cleve, o Seven, o Tony, o Tony, o Tony, é isso aí, é porque é daquele ali eu não sabia não. O Tutu, o Jack, o David, o Luiz é o grande, né? O Luiz é o grande, pô. Bonitinha, Luizinho. Ai, quantas ideias? 17. Eu não acho que é bonita. Gente, eu não tô falando muito, porque a Márcia vem pra UOL hoje, porque eu tô falando.